Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF Vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer pra vocês aí o top 5 laterais esquerdos, na minha opinião Para o meu estilo de gameplay, vou apontar os top 5 laterais esquerdos que eu acho dentro do game aí do FC24 Beleza? E dois jogadores que eu evitaria se fossem vocês, beleza maninhos? Mas antes de seguir com o vídeo, queria agradecer a todo mundo que tá participando, brigadão aí de coração Se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ficar de fora de nenhum dos nossos novos vídeos Lembrando que se você quiser comprar coins, nós temos a parceria aí com o pessoal da Coins Pague Menos O lugar mais barato do Brasil, mano, então corre lá pra pegar a promoção aí se você ainda quer comprar coins no FC24, beleza? Link na descrição desse vídeo, só avisar que veio do TNF que o TNF consegue acompanhar o pedido de vocês, beleza manos? Bora pro videozinho, o TNF vai fazer um pequeno corte aqui E eu vou explicando um por um o que eu acho deles, pra vocês terem uma ideia aí Depois vocês podem deixar no chat quais seriam os top 5 ou top 3 que vocês têm aí E vocês podem concordar ou discordar da minha lista também, beleza maninhos? Bora fazer um pequeno corte aqui E aqui vocês estão vendo a cartinha do Messi, mas não tem nada que ver com a história Eu vou começar galera, pelo número 5º aqui da lista A Rolfo pra mim é a quinta colocada aí no top 5 de laterais esquerdos, tá? E eu sei que ela é muito boa jogando de MC, de lateral esquerdo o pessoal vai dizer que nem tanto Mas eu curti, eu achei ela bem top na lateral também 4 de drill e 5 de perna ruim Se você quiser utilizar ela, a melhor cartinha pra ela é a âncora, tá? Pra aumentar a velocidade, a defesa e o físico E ela tem 1,78m, então das jogadoras, mano, ela é alta alta também Das jogadoras, ela é que tem a maior estatura na lateral Por isso que ela fica aí pra mim no top 5 aí de melhor lateral esquerdo, beleza? Partindo aqui pro quarto colocado, eu coloquei Mendy Mendy com o melhor lateral esquerdo, número 4º aí da nossa lista Por quê galera? Mendy ele tem um preço que talvez seja mais caro que os demais laterais Porém, ele tem esse preço tão caro porque ele não tá em packs, mano Então é difícil você tirar ele, a não ser naquela melhoria de pick player 9-2 mais Por isso que ele é tão caro, tá? Ele é um lateral top, com certeza é muito bom jogador Por quê? Ele tem 4 de drible, 5 de perna ruim aqui, né? Nós temos ele com alta alta, então ele defende e ataca com uma boa intensidade E ele tem uma boa estatura, galera 1,80m já é bom pra ser um lateral, tem porte físico também Durante todo ano a cartinha dele foi muito legal de se utilizar, né? E se você for pegar ele aí, eu coloco como guardião Sendo a melhor carta pra ele, galerinha O guardião aqui vai melhorar Deixa eu dar uma olhadinha o que que melhora mesmo Deu até uma desaparecida aqui Finalizador, guardião, tá aqui Vai melhorar a parte de agilidade e equilíbrio E a parte de defesa dele, tá? A parte de físico já é muito top, não precisa mexer, beleza? Quarto colocado, então, a gente tem o Mendy Terceiro colocado, mano Talvez pros pro player vai ser um dos primeiros ou segundos, tá? Mas eu coloco ele em terceiro colocado Davies, cara, Davies Davies, jogador velocista 5 de drible, 4 de perna ruim, alta, alta Apesar dele ser alta, alta Eu acho que ele é melhor atacando do que defendendo, né? Tem boa estatura também 1,85m, um dos mais altos laterais Que nós temos na nossa lista aí Aceleração e velocidade final dele Já é 99 Se você for ter o jogador no seu time Colocar ele aí Gladiador é uma boa cartinha pra ele Ou então aquela que o pessoal chama de qual Backbone É, espinha dorsal É a melhor cartinha pra ele, tá, Maninhos? Aumenta a parte de força física Agressividade Defesa Visão e passe, beleza? Então é um bom jogador aí Tem boas play styles Tem aquelas play styles de passe por cima Você tem aquele foguetinho Que ele corre bem pra caramba E ainda tem o guaxinim E por isso que eu coloco ele em terceiro Colocado na lista Lembrando que ele tá 1.681.000 E ele também não tá saindo em packs Então por isso que ele é um jogador bem caro Um lateral bem caro, tá? Depois nós temos em terceiro Em segundo lugar O Theo Hernandes Que é o Theo Hernandes Que eu tô utilizando Muita gente me fala no chat Quando eu tô nas lives Que o Theo Hernando 97 Esse aqui é melhor Que aquele que eu tô usando, tá? Por que que o pessoal acha Que ele é melhor, galera? E pode ser que o pessoal Até tenha razão Porque assim, ó Esse aqui ele é média pra defesa Ele é alta pra ataque Média pra defesa, né? E esse aqui Se eu não me engano Ele é alta a alta Então essa é a diferença Que tem um pro outro Sem falar que esse aqui Tem pouca diferença ali Na parte Um a menos no chute No passe, no drible Na defesa No físico de stats, né? Mas eu prefiro ficar com esse aqui Porque ele tem a playstyle Do cruzamento ali Que é muito bom, né? Conduz muito bem a bola Em longas distâncias Outro Ele tem o incansável Não aguenta o jogo todo também Eu curto muito É meu lateral esquerdo Titular Porque eu não tenho O primeiro colocado Nessa lista Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho, tá? Melhor cartinha pra ele É a espinha dorsal Também É o backbone, né? Pra aumentar ali A parte de defesa Físico E passe, mano Pra mim é Nessa lista aqui O segundo colocado O segundo melhor lateral esquerdo Embora A gente não vê nenhum pro Utilizando, tá? No meu caso Como eu sou um jogador Mais casual Por isso eu coloco ele Em segundo lugar E não em outra posição, tá? Primeiro lugar, galera É um jogador que não é lateral, mano É isso mesmo Havertz Não é lateral Essa cartinha A 9-4 Se você tem Que pode jogar na lateral E você evoluir ela pra 97 Acho que dá pra evoluir Mano Sensacional, cara Ficaria top também, tá? Mas ela acho que é em DME Pelo que tá mostrando aqui Então a maioria não vai ter a cartinha dele Quem fez Se deu muito bem E por que eu chamo esse cara aí Como O melhor lateral, galera? Porque, pô, mano Ele tem altura Coisa que os outros laterais Não tem, cara Ele é 5 de perna ruim 4 de drible Ele tem 1,90m Aqui, ó Dá pra ver bem baixinho 1,90m Ele tem porte físico Alto pra ataque Média pra defesa Esse cara também Tranquilamente poderia entrar Com um primeiro volante Ou um segundo volante Daria de boa também É... Porque ele tem a MC, né? Começando Pode jogar com um MC aqui Mas eu coloco ele Em primeiro lugar aí Dos laterais Até porque Muitos dos pros Utilizaram ele no mundial Não sei se foi bem essa versão A versão 9-4 Mas pouco importa O certo é que o cara É absurdo, tá? Se você for usar ele lá Mais ofensivo É finalizador E se você for usar defensivo Aí você tem que botar Uma cartinha pra melhorar Que é a parte de defesa E físico, né? Podia ser até o espinha dorsal também Embora que não vai mexer nada No passe Mas daria, né? Espinha dorsal ou... Deixa eu ver outra aqui pra ele Guardião? Não, o guardião melhor É, o guardião também Se sentir que ele é um pouco pesadão Pra girar pra um lado O guardião também daria Básico não Gladiador também não Sentinela, galera A melhor cartinha pra ele Na minha opinião Se você for usar na lateral Beleza? E aí, TNF? Dá pra usar ele Errado de posição? Sem química nenhuma? Jogaria bem? Jogaria bem, galera Tranquilamente jogaria Só que não teria Esse plus a mais Da cartinha que você coloca De playstyle nele Playstyle não De entrosamento, tá? Ele não ganha nenhum plus a mais Ele jogaria Assim como vocês estão vendo Agora as estéticas Pra encerrar o vídeo Dois jogadores Que eu não recomendo vocês usar Eu não acho eles ruins Não me entenda mal O primeiro deles é o Roberto Carlos Pô, TNF tá falando do Roberto Carlos Eu tenho a cartinha dele, mano Não acho ele ruim Por que eu não jogo com ele? Acho que eu nem estreiei ele No meu time, se eu não me engano Mano, simples motivo Se você for usar na lateral Só pra ser ofensivo Ok, ele serve Defensivo é que é o problema, tá? Porque apesar dele ser alta Alta, mano Lateral É... Com 1,68m Mano, é muito doído, cara O cara bota Cruza uma bola no segundo poste Ele tá daquele lado Lá já era Vai ser que nem o Zidane, lembra? Que o Zidane fez o gol Lá em cima da zaga Então, se o Zidane ficasse perto dele Também faria nesse joguinho Por ser mais alto que ele Então, é só por isso, cara Não é que a carta é ruim No título vai estar os dois piores Mas na verdade é os dois Que você deve evitar no seu elenco E serve como base, né? Todo lateral baixinho Nesse jogo Não leva muita vantagem Isso não é bacana Por isso que ele não entra Na minha lista aí De top 5 E é um cara que você deve evitar A não ser que você queira diversão Brincar e se divertir Nostalgia Aí sim ele é o primeiro lugar Na minha opinião, tá? Eu vou até a carta win 99 Que eu tenho ela Joguei com ela Muito boa ofensiva também Mesmo esquema dele Não é uma carta ruim Nenhum dos dois são win, galera São bons laterais Só que, pô Pra quem usa defendendo Que é o meu caso, mano Pensa bem Pô, ela tem 1,60m, cara Ela tem 55kg Todas as divididas Que ela vai disputar Ela vai perder quase, mano Porque a maioria dos pontos São mais altos que ela, né? Não são muito mais altos Mas são mais altos que ela, né? Se bater um Haaland ali Meu Deus do céu Aí não vai ter o que fazer Entendeu? Então por isso Que eu não recomendo Usar a carta win Não é que seja Uma jogadora ruim Mas não vale a pena Utilizar no lento Por causa da estatura Onde o jogo Tá puxando muito Pra força física E pra altura Dentro do game Nessa reta final Do UFC 24 Beleza? Nosso vídeo vai ficando por aqui Deixa nos comentários Seu top 3, top 5 Você pode concordar Se concordar da minha opinião Deixa aí pra gente saber Quem você tá usando Quem você gostou mais Porque comigo O Theo Hernandes Joga muita bola Mas de repente Com você pode ser um outro cara O TNF gostaria de saber Beleza, Maninhos? Um abraço, TNF E até o próximo videozinho Amanhã eu acho que a gente vai trazer O primeiro volante O volantão, né? O top 5 de melhores volantes Dentro do UFC 24 Um abraço, Maninhos Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui, manos!